Oi, aqui Daniela Franzen e um recadinho pra você que está sofrendo com a dificuldade para engolir os alimentos. Bom, muitas pessoas que eu atendi essa semana ficam fazendo aquele questionamento, é um questionamento muito normal. Gente, por que eu, hein? Por que será que eu podia ter uma porção de coisa? Por que foi me dar uma coisa tão estranha quanto essa? E sim, a gente faz esse tipo de questionamento e o que eu posso dizer é o seguinte, tem, sim, assistam as lives lá no meu canal do YouTube, se inscrevam lá que sempre tem novidade, as lives aqui também no Instagram e existem motivos para que o sintoma seja esse. No meu canal, nas lives, a gente conversa bastante sobre isso, mas o que eu quero dizer hoje é esse sintoma aparece quando a gente necessita um ponto de virada. Como muitos sintomas que aparecem na nossa vida durante muito tempo e sabe, ontem eu escutei em um grupo espiritual que eu participo, eu escutei a pessoa dizendo que quando a gente tem muita, muita vitória, a gente aprende menos porque a gente comemora, a gente não vai aprender, pensar sobre aquilo, a gente vai comemorar. Certo, é ótimo comemorar também, mas os grandes aprendizados, eles vêm de quando as coisas estavam difíceis, de quando sim a gente teve que olhar para dentro, olhar para fora também para o que está acontecendo na nossa vida, olhar para as nossas relações, olhar para fora e não simplesmente nos anestesiar, porque sim, às vezes os sintomas aparecem e a gente vai lá dar uma anestesiadinha, não é? E segue vivendo sem mudar nada. Sintomas, mesmo tão estranhos quanto a fagofobia, eles nos forçam de alguma maneira a olhar para a gente, ao olhar para as nossas relações, ao olhar para a nossa vida e podem sim ser um ponto de inflexão, ser aquela hora onde coisas que precisavam ser mudadas acabam realmente sendo feitas de maneira diferente para que a nossa vida tenha uma plenitude maior do que o jeito que nós estávamos levando. Então, calma, calma, tudo tem jeito aí. É a morte que não tem jeito e mesmo assim, dependendo do jeito que você olha, você vive melhor sabendo que a morte não tem jeito, não é? Não fica desperdiçando o seu tempo. Então, dá jeito sim. Acompanhe aí as postagens, se inscreve lá no canal do YouTube e tem tratamento, tá? Tem tratamento. Apavorar não leva você para lugar nenhum, só deixa mais travado. Então, vamos aproveitar aí para olhar para as coisas que precisam olhar, que precisamos olhar quando se tem esse sintoma e um dia a gente vai olhar para trás e pensar hum, olha só aquilo que aconteceu e que me trouxe para um lugar tão diferente agora e tão melhor na minha vida. Beijão! 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 Obrigado.